Porque se te apaixonou por alguém É esse dia Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Nem com sua amizade Joga a mão pra cima, todo mundo vai E toda vez que você me disser Eu vou responder só Quando eu pego, então eu te amo E toda vez que você me disser Eu vou responder só Quando eu pego, então eu te amo E se um dia você me chamar E contar que se apaixonou por alguém É esse dia Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Nem com sua amizade Esqueça E toda vez que você me disser Eu vou responder só Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Eu vou responder só Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Eu vou responder só Com meu peito gritando te amo Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Eu vou responder só Com meu peito gritando te amo Quem gostou Mostra pra cima Mariga Muito obrigado gente